Um parente menos agressivo da orca é a baleia piloto. Ela também faz parte da família das baleias dentadas, anda em grupos e convive pacificamente com outros animais. Às vezes, se alimentam junto com golfinhos sem atacá-los, ou são seguidas por grandes tubarões galha-branco-oceânico, que comem restos de sua alimentação. Legenda Adriana Zanotto